o vídeo se iniciando boa noite fritas faz um vídeozinho rápido aqui falar algumas coisas mostrar a arvorezinha o que foi julema é que eu tô fazendo um vídeo aqui olha a arvorezinha ali é um pé de acerola e ela é só lá aqui ó aí olha o casinho é só lá e foi julema aqui ó bom pessoal é peraí é bom eu falei que no próximo vídeo eu ia falar sobre a batedeira da 190 tá aqui ela aqui 190 essa daqui não tá batendo mais graças a deus eu consegui descobrir depois de muitos sacrifícios um ano pesquisando várias oficinas eu fui nenhum mecânico descobriu e eu consegui descobrir é o que faz ela bater vou falar no próximo vídeo e peraí julema julema tá aqui ó julema julema sim aí eu vou falar no próximo vídeo sobre a batedeira da frente dessa moto essa aqui não bate mais graças a deus que aquela batida é horrível o barulho da batida dá vontade até de vender a moto e não andar mais peraí julema e no próximo vídeo vou falar e vou falar também sobre os canal que eu tive esse canal agora tô com três anos desse canal pensar que tem pouco vídeo tem muita coisa nele aí eu vou tentar fazer pelo menos botar pelo menos a cada 20 dias botar um vídeo e falar sobre meus canal né que o meu primeiro canal devia ter hoje 15 anos eu tivesse mais atenção com ele que eu perdi fiz um segundo canal ele esse canal tá no ar ainda mas eu não tenho mais acesso a ele esse canal tem 12 anos ele tá no ar e tô com esse aqui espero que dê certo beleza e me dê esse apoio aí se inscreva aí curta me dê algumas opiniões aí eu vou tentar postar vídeo nem que seja vídeo pelo menos um por mês beleza pessoal e até mais